Estamos em mais um vídeo e hoje nós estamos nesse mundo que tem que achar parte do nosso corpo Gente, eu recomendo que quem é novo no canal assista esse vídeo porque vai ficar muito legal Então vamos para o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá Olha, já comecei com uma perna direita E aí Que eu não vou me parece minha perna? Anel 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 Olha que é que droga essa pessoa maldita Eu vou denunciar com a minha mãe. Vamos lá. Pode ter que pessoas roubarem o meu corpo. Cadê? Cadê? Olha aí. Só que não parece a minha perna. Ah, mas é. Mas já conseguiu, calma. Achei mais uma perna minha. Ah, não. Esse cara não ouçou a fazer isso. Esse fogão. Ah, não. Olha, gente. Olha, acho que ali é uma perna. Caraca, mano. Eu não consegui achar nenhum braço. Eu não consegui achar nenhum. Nossa, tadinho desse cara que tem essa perna. Olha lá. Ele até saiu dormindo, gente. Então, deixa eu achar a perna dele. Vamos pegar aqui o braço. Se não achar uma mamãe, vai ficar de alguém. Se ela achar o dono. Hum. Não achar uma mamãe dos pesquisadores. Ah, tá. Não. Ô, mano. Subiu aqui pra nada. Hum. Ninguém ouviu se eu pegava a minha mão. Aquela mão lá. Hum. Tá faltando ela. Tá faltando ela. Tá faltando ela. Tá faltando ela. Esse aqui é aquele tremão aqui, né? Vamos, 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 vamos. Vamos ver se mantém em cima das árvores. Vamos. Não, gente. Ai, já achei. Espera que ninguém pegue. O que que é isso? O que que é isso? Minha mão, completei meu corpo Vamos lá Já tem que ficar de olho pra ninguém roubar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, senhor Toma aí, gente Eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho Olha, galera Só vou pôr a câmera aqui Porque senão não ia dar pra gravar não Olha, vamos Agora vamos pôr aqui Caraca, como que é a câmera aqui? Vai, vai Pra direita Ali não vai não Se você pôs o vídeo pra cá Não me pergunte Não me pergunte Porque é... É... O momento já acabou Deixa eu só que ia travar a gente Olha, galera Quem quiser jogar sininho Eu vou... Eu vou falar no final do vídeo Aqui Quer dizer É, vamos Deixa eu ver Deixa eu ver Olha, galera Olha, galera Olha, galera Olha, viu? Meu Deus Que chato Como que é, louco? É só um donut Tu quer Eu quero cortar no meio Tá, mano? Vai, mãe? Vai, pode comer Olha, mãe Ele não quer cortar no meio Tá Tá Botei aqui, galera Nossa, galera Ó Se eu completei mais duas vezes Acaba o vídeo, tá bom? Porque senão Quer dizer Que parece que eu não tenho Ó, galera Não pegue Tá, mano Meu Deus Não consigo subir na escada Toma aí Vamos aí Vou falar Vou deixar um pouco de chocolate Esse braço aqui tá difícil. Eu quero de chocolate. Vou pegar esse braço meu. Eu quero de chocolate. O único que eu vou ficar com esse braço. Vou ficar com o meu, como enquanto. Eu vou ficar com o do menino que eu achei. E eu encaixei muito bem. Não pode alguém. Encaixou muito bem. Encaixou muito bem? Não, gente. Não, gente. Ó, gente. Desculpa. Vou pegar seu braço. Era o meu braço. O que eu tenho é mais uma. Não imaginava que tava ali, gente. O que sendo que eu passei por aí. Só que pegou e joguei. Oh, delícia. A perna minha já tá na praia. Toma aí. Será que eu tô tão pequeno e não tenho perna? Eu também sou pequeno. Como é que eu não consigo subir na areia? Só que eu tenho... Toma aí. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, um dia eu tava jogando Esse mundo, daí Eu tava pra completar meu bonequinho Só faltava minha mão Ou minha perna Daí Eu dei A perna dele A perna de um menino Chamado Brian E ele não me trocou por nada Nem procurando Ah, já sei Já sei o lugar Deve tá Deve tá lá Nossa, mano, eu fiquei preso Ali deve ter bastante pessoa Ah, mas assim no braço Ah, se eu usou sopando Pensou que ia pegar meu braço Ô, mano, cadê meu nome? Ah, não Esse cara não fez isso Ele roubou Volta aqui Volta aqui, seu carinho Me dá Deixa eu ver Deixa eu ver Um momento Deixa eu ver Não, não, não Meu Deus Esse cara não quer Não é nada Vai, me dá Me devolve Você quer afogar Vai, quer afogar Aê, é brilhando Eu sabia que eu ia achar alguém Meu braço aqui Não, não é nada Não, não é nada Vem lá, vem, vem, vem Ô, mano Tem cada perna parecida com a minha Vou ficar com esse braço por enquanto Vou ficar procurando braço Eu não conheço Vou ficar com essa caverna Deve ter ou não Deve ter ou não Ei Agora eu acho que eu vou Encerrando por aqui Que foi esse o vídeo Calma aí Galera, foi esse o vídeo Muito bem A galera falou e fui lá Tchau galera